Falando sobre o resultado de ontem e também sobre esse sonho ainda de disputar, quem sabe, o título brasileiro. Eu acho que foi um jogo controlado. Tivemos muito volume no primeiro tempo, algumas oportunidades criadas, mas talvez poderíamos ter tido mais finalizações pelo volume de posse que tivemos. Ajustamos algumas questões, a flutuação do Paie, que marcava fechado e jogava aberto, e o nosso mecanismo de fazer o nosso lateral saltar da linha para pegar essa terceira amplitude, ele funcionou bem. Foi desgastante para o Rogel hoje, algumas peças saem mais desgastadas em função de uma característica especial do adversário. Penso que o segundo tempo a gente traduziu e conseguiu transformar em gol, o gol da vitória, o volume que nós criamos. Sofremos algumas bolas de cruzamento, que a gente imaginava pela presença do Weggest dentro da área. Ajustamos a bola parada para que o Vasco tenha uma bola parada forte, a gente não sofresse. E penso que controlamos bem o Vasco jogando fora de casa, e penso que merecemos o placar que conquistamos ao final da partida. É claro que a gente sabe que matematicamente ainda é possível, embora a diferença de pontos que nessa rodada diminuiu, é preciso que a gente faça a nossa parte. O que eu tenho proposto aos atletas é justamente isso, vamos fazer a nossa parte, procurar vencer os nossos jogos. Desde o início, o planejamento foi atingir a pontuação mais rápida possível para a Libertadores, nos daria a condição de nos manter na briga, pensando e sonhando com a possibilidade da rodada final e com a chance de brigar pelo primeiro lugar e pelo título. Então, não é proibido a gente sonhar, a gente segue trabalhando com os pés no chão, e sabendo que a cada vitória, a cada boa atuação que nos leva a vitória, a gente solidifica um trabalho e coloca pressão naqueles que estão na nossa frente. Roger mantendo o sonho do Internacional e mantendo também a motivação do time nessa reta final com tudo que vem fazendo o Internacional, os próximos confrontos do Inter até a última rodada do Brasileirão. Os quatro jogos que faltam, né? Eu tenho que ganhar do Bragantino em casa, né? E aí os outros três são... Três finais, né? Três finais, exatamente. Mas interessante porque quem está pensando em subir na tabela, enfrentar quem está na sua frente é o melhor cenário, porque você soma pontos e tira pontos dos seus adversários. É uma realidade para o Inter terminar em terceiro, pelos confrontos que tem. Talvez o Fortaleza ganhando hoje já aumenta um pouquinho essa distância, mas... E o Roger está certo, cara. Assim, a celebração que ele e o time dele podem ter depois dessa recuperação incrível é poder falar em título, mesmo sabendo que é muito difícil. Ele vai ganhar, vai ficar 15 jogos sem perder, vai chegar na entrevista e falar Ah, não, olha, infelizmente o título não dá. A hora que não der, ele fala, mas enquanto for possível, celebre assim, ele merece isso. Isso matematicamente é possível. Olha o retorno do Campeonato Brasileiro do Internacional, o líder do retorno com esses 15 jogos de invencibilidade, com 11 vitórias incluídas nesses 15 jogos. Campanha do Internacional, 34 pontos em 14 jogos, faltando ainda 4 jogos para o final do Brasileirão, para o final do segundo turno, claro. uma vitória, 3 pontos a mais do que o Palmeiras nesse segundo turno, mas mostra como o Internacional avançou. O Inter já tem 15, né? 15 jogos? O Inter já tem 15, faltam 4 para o Inter, né? É. É verdade. Já tem 15 ali. Bem, bem corrigido. O Inter e o Vasco, né? Acho que esses números são sem os jogos de ontem. De ontem, é, sem os jogos de ontem. Então vai a 37, que é mais impressionante ainda. Mas é, são 34 ou 37? Agora eu não me lembro. Eu acho que os pontos estão certos. Acho que são 35, mas em 15 jogos. E não em 14, em 34, perdão, em 15 jogos, já contando o jogo de ontem contra o Vasco, faltando 4, de fato, os 19 do retorno do Campeonato Brasileiro. Mas impressionante, de fato, o trabalho do Roger Flores e mais uma vitória do Internacional. O seu trabalho é impressionante mesmo. O meu trabalho é impressionante mesmo, tá corretíssimo a caminha. Eu falei, Roger, olha, tá demorando pra trocar o sombra. O Roger é machado. Você sabe que muitas vezes eu passo na rua, ô, Roger Machado. Mas talvez ainda não tivesse chamado Roger Machado de Roger Flores. Eu nem percebi, vocês não falam, eu nem tinha percebido a troca, mas enfim, do Roger Machado, esse Internacional, agora corrigido, a nossa tabela do retorno. Tem 15 jogos o Internacional nesse retorno, já completos e aí 34 pontos somados. Só Fortaleza e Fluminense ainda não jogaram nessa rodada, jogam nessa sexta-feira. E aí, por isso, tem 14 jogos ainda, 14 partidas nesse retorno do Brasileirão. Falamos muito do vitorioso de ontem, né? Do Internacional, que continua nessa sua campanha crescendo na tabela de classificação. Quem estacionou foi o Vasco, depois que praticamente se livrou do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Começou a tentar olhar pra cima, olhar pra, quem sabe, uma classificação, um G8, um G9, de Campeonato Brasileiro, pra uma classificação na Libertadores, mas vem de uma sequência bem ruim de resultados. A gente pode mostrar, até começar mostrando, a gente está com as vaias na colina, porque ontem o torcedor ficou muito frustrado com mais uma derrota, uma atuação ruim do time. A gente tem, assim, um sobe só um pouquinho do volume e da torcida do Vasco ontem com o resultado em São Januário. A gente tem, assim, um sobe só 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 um sobe Vamos, vamos! 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 Savasão! Antes da razão asking da cor o treinador também, né? Sim! Porque ele tá vendo que o cara não responde no treinamento, por isso que ele não coloca. Mas o torcedor tá lá, bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbê. Bota para o contratão não sei quê. aí ele vai e bota, aí bota com 20 minutos vai o cara e tem que tirar o cara óbvio que o torcedor ele é soberano, ele tá ali, é isso ele quer ser feliz, ele quer se desfrutar não sendo violento, é isso mesmo, é o papel dele ele quer ter no mínimo 90 minutos agradáveis pra ver o time dele jogar futebol aí ele sai de casa, ele fica mais chateado, mais com raiva ainda e aí ele realmente coloca tudo pra fora mas é isso, cara da onde o Vasco vai tirar, Lozete? da onde o Vasco vai tirar? ele fez uma dobra de laterais pela esquerda o Leandrinho imitou, já faz isso do lado direito, com o Paulo Henrique e o Puma nada funcionou depois que ele perdeu o David Watts e aí eu acho que talvez a responsabilidade não seja só dele esse é o momento em que se fala a janela de meio do ano do Vasco não trouxe o zagueiro, que tanto se entendia necessário falando do Danilo agora, mas aí é só pro ano que vem ou só pro meio do ano que vem sim, mas havia a leitura de que os três zagueiros que tinham a disposição não correspondiam mas olha a janela e não vem também nenhum dos pontas pra ser um titular absoluto já que perdeu dois ali pelo menos titulares absolutos que eram o David Watts olha a janela de meio do ano dos times que competem com o Vasco nesse momento do campeonato ali dos 47 a 43 o Cruzeiro contratou o Cássio, o Caio Jorge o Lautaro, o Matheus Henrique o Wallace e algum outro que eu não vou lembrar o Bahia contratou pouco mas um jogador que tá fazendo a diferença que é o Lúcio Rodrigues embora o time não esteja conseguindo vencer o Corinthians trouxe o Memphis trouxe o Carrilho trouxe o Charles trouxe o Martínez trouxe o André Ramalho trouxe um monte de gente o Atlético trouxe Fausto Vera Bernard Deiverson Lianco cara, esse campeonato que o Vasco sonhou que podia disputar em algum momento que era o campeonato de tentar uma vaga de Libertadores dependendo você tem a lista do Vasco aí? da janela do Vasco? é, são jogadores muito inferiores só pra gente ver é, não, o Coutinho mas numa condição diferente é o Coutinho o Emerson Rodrigues o Maxime veio nessa janela o Maxime aí veio o chileno lá o Jean Davi o Jean Davi é porque são jogadores que eu nunca ouvi falar né eu não sei aonde obviamente tem essa questão do scout hoje e é importante os clubes terem mas pro Vasco se você não traz o jogador pra resolver ou pra ser titular absurdo trazer qualquer coisa aí é o que eu falo por que que não usa a base?